Falei-me, São José, torna impossíveis as coisas impossíveis Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para juntos rezarmos três meses com São José Em oração pela minha família, livro do Padre Luiz Erlim, editora Ave Maria Nos coloquemos na presença do Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Quadragésimo dia Que o beneplasto do Senhor nosso Deus repouse sobre nós Favorecei as obras de nossas mãos Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos Salmo 89, 17 Ouçamos São José No terceiro dia que havíamos chegado Levantei bem cedo e fui buscar madeira na região Levei comigo o Milde para ajudar no transporte Passei o dia todo fora Separando as madeiras que poderiam ser utilizadas Cada pedaço de madeira que escolhia Eu já vislumbrava que tipo de imóvel daria para fazer com ela No fim do dia, voltamos E o burro humilde, coitado Trouxe grande carga em seu lombo Mas não estávamos muito longe E eu sempre dava uma parada para ele descansar Assim que chegamos perto da casa Vi que Jesus estava sentadinho na entrada da porta Nos esperando Quando nos viu, correu ao nosso encontro Descarreguei as madeiras Organizando-as por tamanhos Para facilitar na hora da seleção Nessa noite Fomos jantar na casa de Marta Pois seu esposo Havia chegado do pastoreio de ovelhas Com os filhos Nosso encontro foi muito bom No qual pudemos conversar bastante E Marta parecia muito feliz Não reclame de suas atividades diárias Se você não está feliz Busque outra ocupação Mas não pese seu coração Nem o coração dos outros Com lamúrias diárias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo Fecundastes o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o Pai adotivo de Jesus E o Guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional por mim Por minha família E por toda a humanidade Senhor, é a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós Segundo a tua vontade Deus Pai, eu te peço Que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal Crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele Por nossas necessidades E que nunca nos falte O sustento diário Que o espírito de divisão Jamais habite em nosso meio Que em nossa casa Reine a harmonia A concórdia e o respeito E que essas virtudes possamos aprender Com José, Maria e Jesus Lembro-me agora dos membros da minha família Coloque os nomes das pessoas pelas quais você reza E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados neste momento Durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como teu servo São José Amém Pedindo esta graça E todas as graças que nós queremos Suplicar nesses três meses com São José Eu convido você a rezar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cairmos em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Valei-me São José Torna impossíveis As coisas Impossíveis Valei-me São José Valei-me São José Ó meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me, São José Valei-me, São José Torna impossíveis as coisas impossíveis